Garrote capa de revista de inseminação, puro, acaba fazendo um touro de um garrote diferenciado, tá aí ó, agora manso pode entregar uma criança, veja aí se presta, isso aqui pintura, veja se é completo, lençol de couro, cabeça pequena, urenha culta, grosso, esse é um touro diferenciado, vamos dizer puro de inseminação, cabalizando todo canto, olha a grossura desse garrote, será que presta? Esse é bom diferenciado, veja a qualidade desse garrote, veja o fetirinho, veja se presta, esse é um touro diferente do mundo, olha o lençol de couro desse garrote, manso de fazer raiva, olha que é bom, agora esse é diferenciado, é top, bem mansinho, cabalizando todo canto, Tem cosca não, isso é bom presta, será que é completo, é um trouxê bom, benção de Deus Não, 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 não Obrigado.